Amigos da Lagoa TV, o nosso Rio Grande do Sul e pelo menos a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul está igual cachorro quando vê o frango a santo, a chamada televisão de cachorro. Eu falo isso em termos de PAC do governo federal que anunciou obras em todo o Brasil, obras gigantescas num e outro estado e várias delas aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente, a obra mais perto que temos conhecimento é a 163, o asfaltamento entre Passo Fundo e Erechim, a transbrasiliana, reivindicada há mais de 50 anos. Não mais tempo que a nossa BR-470, trecho André da Rocha, Barretos, Lagoa Vermelha, que ficou de fora mais uma vez. E obra que fica de fora de PAC, que fica de fora de orçamento, não sai do papel. Está acontecendo a realização de um projeto, mas está fora do PAC. E fora do PAC, sem dinheiro, não acontece. Tem que haver uma grande mobilização das lideranças gaúchas, do governador, que não foi no lançamento do PAC, mas que tem que fazer o Rio Grande ser reconhecido e reivindicar a concretização deste pedaço de sonho, que é o asfaltamento da BR-470, no trecho André da Rocha, Barretos. Tchau. 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 Tchau.